O músico Evaldo Rosa dos Santos foi atingido por 8 tiros depois de estar desacordado, afirma a denúncia do Ministério Público Militar sobre o caso. A gente vai agora para a nossa redação porque o Rafael Algarte tem mais informações. Boa noite, Rafa. Eu vi uma ótima noite para você e também para a Tainá. Pois é, autor desse carro da vítima foi atingido por 83 tiros, segundo um laudo que foi feito durante as investigações. A informação consta na denúncia do MPM, que lida aí durante a audiência do processo, respondido pelos 12 militares envolvidos na ocorrência no dia 7 de abril. Eles são acusados de dois homicídios e uma tentativa de homicídio. De acordo com a denúncia, os militares efetuaram disparos em três momentos diferentes. A primeira delas, ao presenciar uma tentativa de assalto nas proximidades do viatudo de Deodoro. Após o suposto confronto, os militares seguiram em perseguição e efetuaram disparos na direção do carro do Evaldo, que passava ali pelo local. Um tiro, então, acabou atingindo esse músico, que dirigia um Ford Ka branco. O sogro do Evaldo, o Sérgio Gonçalves de Araújo, guiou o veículo até ele conseguir parar o carro. Já com completamente imóvel esse veículo, outra rajada foi disparada e oito tiros atingiram o músico no tronco e na cabeça. O Sérgio, que acabou se abaixando entre o banco de carona, também ali o painel, foi atingido de raspão nas costas e também no glúteo. É uma situação realmente que chama muito a atenção, até pela agressividade disso tudo. Depois que o carro parado, eles ainda continuaram atirando, mas a investigação, ela prossegue. E claro que a gente vai acompanhar para saber o que acontece com esses agentes depois de uma ação como essa.